Hashtag sexta-feira. Segunda sessão, 21 horas e olha quem tá aí chegando pra você. A dona Mônia sempre à frente e ele, o Máquina. Tiagão, bora Tiagão. Vamos acelerar ou não? Vambora. Máquina, que primeira sessão nós fizemos, hein? Boa, foi boa, hein Tiagão. Maravilhosa. Pra quem tá chegando agora, uma boa noite. São 21 horas. Você que tá aí no seu sofá, na sua sacada, na sua varanda, no campo, na praia que tá assistindo, porque o online é em qualquer lugar, né Marcos? É isso aí, a qualquer momento. Uma boa noite. Teve de manhã um show de ofertas, o Tiagão vai deixar o cardzinho aí. Só pra vocês terem uma ideia, todos os carros anunciados, Nissan, GM, Honda, Jeep, ou seja, Chevrolet. Todas as marcas, eu não sei, todas abaixo da tabela FIP. Até a cor de 2018. Fazou isso aí. Tudo abaixo da tabela FIP, galera. Então, não demora. E agora aí, falando de 0KM, né Tiagão? Top demais. Esse aqui, galera, é o mês da New HR-V. É isso aí. Você que tá procurando New HR-V, a grade tá na mão, não demora. Várias unidades já vendidas, tá? Mas ainda eu tenho pra te atender. Vamos falar um pouquinho, Tiagão? Bora lá. Bora lá, vamos ali. Ali, vamos lá, Tiagão. Bora lá. Ó, por exemplo, Tiagão, essa aqui é uma New HR-V, tá no showroom pra você. Esse é o modelo EX, Tiagão. Então, esse carro, Tiagão, a pronta entrega eu já tenho, tá? New HR-V EX, a pronta entrega. Tá procurando uma EX-L? Nossa, faturou uma linda, Tiagão. Uma grafeno. Ó, cor nova. O carro é maravilhoso. Também tá chegando essa noite, tá, Tiagão? Olha essa azul que bonita. Que linda, hein? Essa é uma EX também, Tiagão, aqui no nosso showroom. Então, New HR-V, vamos falar de motor no ponto 5 aspirado? EX, EX-L tem aqui, tá? Agora, vamos falar de uma máquina que voa. Motor turbo, Tiagão, 1.5, até 177 cavalos de potência ele atinge, Tiagão. No seu torque máximo, é... Aqui, ó, linha turbo touring, eu tenho pra você também. E quer mais, Tiagão? Advance, linha Advance também, 1.5 turbo, Tiagão. Vai ter na Honda Forte Norte. Só que é o seguinte, eu tenho poucas unidades disponíveis ainda na grade de linha turbo Advance. Então, não demora. Máquina, mas eu quero uma EX-L cinza basalto, que essa aqui, essa cor é linda. Tem também, Tiagão. Pô, louco! É isso aí. E o test drive, máquina? Toda a linha. Toda a linha, aspirado e turbo, com test drive total na Honda Forte Norte, tá? Aproveita hoje, sexta-feira, amanhã é sabadão. Como que é o horário amanhã, Máquina? Vai fazer um dia maravilhoso, um dia lindo. Tiagão, 9 horas da manhã, você já pode estar aqui na Honda Forte Norte, certo? No primeiro horário, fazendo o test drive. Na EX-L Touring Advance, eu vou ter aqui, certo? Então, não demora. Outra coisa, Tiagão. Fala aí, Máquina. Plano de financiamento. Como é que é? Para a NewHV, também tem. Eu tenho plano sem entrada, eu tenho plano com entrada. Eu tenho aquele plano que você ama, Tiagão, o plano balão. Eu adoro. 30% de entrada. A parcela é 20? É, parcela, ou pode ser 23, 35 ou 48. 47. 47. 48 é a parcela final, 36 é a final e a 24 é a final. Aí você escolhe, Tiagão. É tão legal esse plano que é o seguinte, é bem dinâmico. O cliente sentou aqui, eu tenho usado. Então, vamos supor, eu tenho usado que ele vai dar 50% de entrada. Aí ele falou, eu quero, pô, eu gostaria de uma parcela confortável, que nem fala nosso amigo Pedro Occieri, o dinossauro aqui da Honda Fatinot, que era uma parcela em torno de 1.700, 1.800, 1.500 e a balão um pouquinho maior. Por quê? Daqui 3, 4 anos eu estou juntando capitalzinho e eu posso até quitar essa final. Mas, porém, eu não quero, eu vou deixar 45 mil de resíduo final, Tiagão. E eu não quero mexer no meu bolso. Eu quero voltar daqui 3 anos e comprar uma nova NewHV. É possível? É. Você traz, eu vou avaliar seu carro. Um exemplo, avaliamos em 100 mil reais e você tem 45 de residual. A gente quita e sobra mais 45 para você fazer um novo plano. Isso é um exemplo hipotético, tá, máquina? Só para ter uma ideia de como funciona para a galera. E o legal, máquina, o mais interessante é você lembrar que esse ajuste, essa flexibilidade no valor da parcela, você monta o seu fluxo como você quer. A gente vai montando os planos, eu quero 40 de final, eu quero 50. Tem cliente que fala assim, ó, é o seguinte, eu recebo todo final de ano uma grana, certo? Eu recebo 15 pau, 20 pau, 10 pau. E eu vou juntando esse dinheiro, vou deixando ele aplicado, né? Uma renda fixa, tá rendendo bem agora, né, Tiagão? Boa, máquina. Pega a renda fixa de 0,9%, 1%, vou deixando ele lá. E você depois pode fazer o quê? Passou dois anos, você pode quitar, antecipar as parcelas, Zé. Olha, que legal. E você vai recolher uma parte dos juros. Olha, você ganha aqui, ganha aqui. Isso é legal, né, máquina? Galera, vale a pena, vem para cá trocar uma ideia, a gente conversa um pouquinho desse plano que é legal, tá? E as parcelas são fixas, tá? Ó, máquina, o residual, vamos supor, aumenta? Não, é fixo, não muda o valor que está lá, vai ser o mesmo. E fora isso, a gente, nesse plano que você faz, Tiagão, no carro zero, você tem um plano de recompra. Isso é bem legal. Então, vamos supor que você fez aí três anos. Certo. Você voltou aqui, rodou dentro da quilometragem adequada, o carro não teve batida, fez as revisões e a gente garante, no mínimo, 85% de tabela FIP. No mínimo, no mínimo. Hoje eu apago até mais, Tiagão, apago 87, 90, depende da quilometragem do estado do carro. Certo? Certo. Esse plano, Tiagão, também entra na linha New City. Olha que legal, galera. Mas fora isso, Tiagão, da New City, tem mais. Vem cá. Como assim? Tem bônus. Peraí. De R$4.000. Mamãe do céu. Fora o plano de financiamento, tem mais o bônus. É cumulativo, você pode usar os dois. Garantia de recompra. Tudo. Como funciona o bônus de R$4.000, máquina? Vamos mostrar. Linha sedã, linha hatch, EX, EXL, Touring. Tudo, tudo. Esses R$4.000 você usa da maneira que você escolher. Você pode usar ou de desconto no carro. Vou pagar a vista, eu quero o 4K. Tá bom. Vou dar um usado na troca. Eu quero usar ou você pode usar de desconto no carro, ou você pode usar de bônus no seu seminovo, para aumentar, dar um up de mais 4. Ou não tenho seminovo, eu quero fazer o seguinte, máquina. Não quero pôr o mão no bolso para pagar documento e PVA. Sério? Vem para cá que a gente usa o bônus para isso. Ou você quer colocar os acessórios no seu carro. Quero usar os 4K para acessório. Pode. Então você tem várias opções. Ou você pode usar de bônus no carro, ou no seu seminovo, ou para acessórios, ou para estética, ou para o IPVA e documento. Eu posso dividir? Por exemplo, usar R$2.000 aqui e R$2.000 lá. Você está querendo mudar o plano, é isso? Não sei. Dá para... Aqui é flexível, Tiago. Aqui é do jeito que você quer. Tá bom, você quer usar R$2.000 para pagar o documento, né? Por exemplo, R$2.000 para proteger a pintura do carro. Tá bom, vamos fazer. Top demais, galera. Olha aí. Aqui a gente é assim, ó. E o test drive? Você também tem para toda linha. Total linha test drive aqui, Tiagão. Seja o hatch, seja o sedã. Não tem problema, aqui não tem. E será que tem blindado? Ah, não acredito. Será que tem blindado? Além de tudo isso, ainda vai ter Honda blindado. City Sedan Tuning, cinza Bario. A cor que todo mundo gosta. Linha Tuning, interior claro, interior marfim. Tá blindando. Esse carro deve estar chegando aqui daqui uns 20 dias. Já está no forno, Tiagão. Nível 3A. Certo? Blindagem a partir de R$61, R$490. Nível 3A, Vidos Fanavide. 5 anos de garantia com pós-venda integrado com a Honda Fortinorte. Tá bom, tá? Lembrando, galera, que você adiciona a esse valor que o máquina falou, o valor do chassi. O valor que você escolheu. Esse é o valor só da blindagem, R$61, R$490, mais o valor do carro, tá? Tá querendo um hatch blindado também? Também já está produzindo, Tiagão. Então, galera, não demora. Tem muitas opções. A gente está falando aí de New HR-V, que nós vamos ter para o mês de março. 6X e XL Advanced Touring. New City hatchback sedã com bônus de até R$4 mil. Tem usado. E usado? Como funciona na troca? Como que é? Vem para cá, supervalorização. Estou precisando comprar, a máquina usada está girando rápido. Mas meu usado não é Honda. Não tem problema. Todas as marcas. Citroën, Peugeot, Fiat, Jack Motors. Audi. Audi, BMW, Mercedes, qualquer marca eu pego aqui. E também ano de carro, Tiagão. Você já viu um cliente nosso aí com Prisma 2009. É, 2009 e 2010. Trouxe aqui, achei a 150 mil quilômetros. Compramos o carro dele. Ele saiu daqui com o New City Zero. Olha que conquista legal. Que legal, top demais. De um 10 para um 23. Como é que é, Maca? De um 2010 para um carro de 2020. É, 2009 e 2010. Aí saiu o carro dele. Que legal, cara. E saiu. Então, galera, aqui é assim. Não tem problema. O semi novo que você tiver pode trazer a marca que for. Nós compramos, tá bom? Maca, a gente falou no primeiro bloco. Eu queria reforçar aqui o convite a você que não assistiu. Assista, tá bem legal. E no primeiro bloco também, nós falamos sobre o futuro. Eu acho que a tendência global. Eu acho que isso é world wide. Isso vai estar no mundo todo. Que é o sedã que veio para revolucionar a entrega de potência. Um carro que agora traz dois motores elétricos e um motor a combustão ajudando. E um elétrico de 180 cavalos. E 31 quilão de torque em dois segundos no chão. Tiagão, é o seguinte. É New Civic que você está falando. Isso. Nova geração G11. G11. É isso aí. Todas as modelos que a gente tinha sold out, vendido. Porém, o que seria legal? Vem para cá, como já fez outros clientes. Já vem colocar na nossa lista de espera. Tá bom? Próximo lote chegando agora aí. Provavelmente em junho. Então, não demora. Já dê seu nome. Já dê sua reserva. A cor disponível. Ainda eu não tenho a grade do que vai chegar, né, Tiagão? A gente tem que ser bem claro aqui. A gente trabalha na transparência. De cor, né? Mas numa dessa você já deixa aqui. Porque a gente vai atender na ordem que chegar. O carro ficou sensacional, espetacular. Quem comprou, está amando. Então, mesmo assim, eu tenho o carro aqui. Tiagão, eu não tenho para entrega, mas eu tenho o test drive. Certo? Na linha híbrida do New Civic. Então, vem para cá para o test drive. Então, você que quer conhecer amanhã, sabadão. Já deixo o nome aqui na reserva. Boa, máquina. Boa. Não perde tempo, galera. Lembra que amanhã a loja está aberta a nove horas. Das nove às dezoito e vinte. Não precisa agendar horário para fazer test drive. É só vim. Vem para cá. Domingão, a loja não está aberta. A gente retorna na segunda. Porém, no domingo, para você que chegou agora no Guia 1, se inscreve e ativa o sininho. E você tem o atendimento e o suporte digital por Mário Salles. É só mandar um WhatsApp e a gente vai estar online atendendo vocês. Fechou, máquina? Fechou. Então, galera, não demora. Rua Henrique Felipe da Costa. 544. O telefone da loja e do WhatsApp é 288-9200. É Ronda Fortinote e Guião. Sempre fazendo o melhor para você. Vem! Vem!